Meu amor, olha a coisa mais linda, como é que vocês estão, hein? Tudo bem por aí? Bora de resenha, mais uma resenha com produtinhos Abelha Rainha hoje aqui nesse canal Hoje nós vamos testar o novo perfume da marca, assim senhora Vamos testar o Florale Mystery, sim! Agora são exatamente 10h30 da manhã, 10h30 da manhã Vou ficar com ele até a noite, vamos ver sobre durabilidade, né? Embora todos os perfumes da Abelha Rainha tenham uma ótima durabilidade na minha pele Não tem problema com isso, então vamos testar e vamos ver como é que é, né? Já, Deathlack do amor, se você estava esperando por essa resenha Eu vi que muitas de vocês falaram sobre, pelo amor de Deus, mulher Faz resenha desse perfume logo, aqui estou, tá? Comenta aí embaixo se você já tem, se você já comprou, se você quer testar E bora abrir isso daqui Esse perfume que mandou pra gente foi a Neia Distribuidora, beijo Neia Que tem uma loja física muito maravilhosa Gente, a loja física dela, você inspira, porque ela tem tudo da Abelha Rainha Todos os contatos dela, inclusive o endereço dela, onde tem a loja física Tá aqui embaixo na descrição, tá? Mas, junto com ela tem a Cintia Multimarcas Que se você quiser comprar produtos A Cintia te entrega nas linhas de 13 metrôs de São Paulo Tá, você quer de São Paulo, tá bom? Elas também fazem Vio, tá? Também fazem Vio E a Neia, ela também é distribuidora Ela é revendedora e distribuidora Caso você queira ser uma revendedora Pode chamar a Neia que ela te dá todas as informações Ó, tô abrindo aqui a caixinha Tá bom ver um pouquinho na revista, né? O que fala sobre ele Inclusive, esse lindo é capa, né? Olha só, gente Ele é capa Coisa mais chique E fala aqui Exale o seu poder Olha só O mistério poderá ser revelado Sinta a intensidade de Floral e Mystery E exale esse poder Um perfume feito para mulheres intensas e poderosas Que sempre deixam mar de mistério por onde passam A combinação da elegância de notas florais Contrastam com notas orientais Mais intensas Que deixarão um rastro de sedução por onde você A senhorita passar, tá? Tem 90 ml É um frasco bem grande, né? 90 ml de R$89,99 Está por R$62,62,99 Com 30% de desconto A ele aqui Que coisa mais linda Bem, vamos abrir, né? Eu tenho outro Floral O antigo Tá acabando, inclusive Eu amo Que na minha opinião É um dos melhores perfumes da Abelha Rainha Então por isso que eu fiquei empolgada Em testar aqui esse Mystery Que eu gosto muito do primeiro, né? Ai, gente A embalagem é a mesma Olha a tampinha de florzinha Nossa, gente Que poder Que poder Esse perfume Hum, eu estou sentindo o cheiro daqui Nem borrifei Eu estou sentindo o cheirinho A fragrância Olha, assim Bem lindão Olha só Bem bonitão E vamos borrifar, né? Embora eu estou sentindo aqui A fragrância dele Sem antes borrifar Ó, desculpa essa cara lavada aqui Tá? Que eu acabei de sair do banho Bem, eu vou borrifar aqui no ar Primeiro Não, é cheiro de uva Ai, tem cheirinho de uva Tem cheirinho de uva Ou estou combinando com a minha roupa hoje Olha Vou fazer uma foto Gente, que delícia Ele tem cheirinho de uva Parece que ele é de uva Hum Nossa, ele é forte Ele é bem marcante mesmo Nossa, gente Que delícia Gente, ele é muito marcante Mas, assim Extremamente marcante Olha Nossa, que delícia Agora passou o cheiro de uva Não quero mais o cheiro de uva Assim que você borrifa Parece que tem cheirinho de uva Mas depois não, ó Depois eu fico docinho Ele é bem doce Tá? Bem doce Bem forte mesmo Mas olha Que delícia, cara Nossa, ele é muito misterioso Muito gostoso Hum Nossa, eu amei Maravilhoso Pra você, mulher Que gosta de perfume doce Doce, marcante Poderoso É aquilo de Realmente você passar E deixar rastro É isso mesmo Que tá falando na revista, tá? Porque ele é bem forte Mas ele é muito gostoso Vou ficar com ele O dia inteiro Tô apaixonada Eu não esperava menos, né amiga? Eu não esperava menos Porque eu já gosto do outro Mas eu sabia que eu ia gostar desse também Então, vou ficar com ele o dia inteiro Sim, senhora E a noite, mais tarde Que eu não passar todo o meu dia Eu venho aqui falar pra vocês O que eu achei Eu ainda vou me maquiar Vou gravar vídeo Vou lá no estúdio Vou ter que sair pra comprar umas coisas Vou dar um rolê hoje Então vamos ver se vai fixar aqui E tá calor, tá? Hoje tá calor aqui em São Paulo Então vamos ver como é que vai ser Isso daqui na pele Mas agora eu volto pra gente conversar mais Mas de primeira mão De primeira impressão Eu amei isso daqui Temores Agora são exatamente Seis e dez da noite Já tá escurecendo, né? Quer dizer, porque A claridade já baixou Inclusive tá ventando bastante Agora no final da tarde E eu tomei banho E vim te falar com vocês Porque Toda vez que eu uso Que eu testo algum perfume Eu faço com vocês o teste do quê? O teste do chuveiro Que é o quê? Perfume bom pra mim É quando você fica com ele Vai No mínimo umas oito horas E vai tomar banho Sobe o cheirinho do perfume, né? No vapor do banheiro E com esse perfume, gente Não foi diferente Com esse perfume Ele passou no teste do chuveiro Gente Eu tava Fui pra rua, né? Saí e fui pra cor Pra tudo que é canto No calorão que fez hoje Eu acho que fez muito calor em São Paulo E aonde assim Sabe quando você faz esse movimento assim, ó? Eu sentia o cheiro do perfume Então assim Ele pregnou na minha pele No calor ele fica mais intenso ainda, né? Pra menos na minha pele é assim E gente Aprovadíssimo Aprovadíssimo Muito bom Com o primeiro perfume Não foi diferente Foi tão bom quanto esse Eu amei Tô apaixonada Confesso que é um perfume Que eu usaria mais à noite Eu não tenho essa procura De perfume dia Perfume noite não Que tá na telha Eu vou e uso Mas esse Ele é bem forte Eu usaria ele real à noite Ou num dia mais friozinho, sabe? Principalmente se for pegar algum Se for estar em algum lugar Que tem bastante pessoas Prefiro usar ele nesses horários assim Mais fresquinho, entendeu? Porque ele é realmente forte Mas muito gostoso Muito marcante Muito mulher poderosa Muito mulher rica Sabe? Lembrando que eu indico Pra quem gosta realmente De perfume doces, fortes Perfume mulherão, sabe? Perfume mulher rica Eu indico pra esse tipo de mulheres Que gostam de uma coisa marcante De uma presença no perfume, tá? Porque ele é forte mesmo E bem doce E você, minha amiga? Você já tem esse perfume? Me conta aí se você tem Se você gostou Qual a sua opinião? Qual foi o tempo de durabilidade Na sua pele? Em mim Ele ficou por 8 horas Mas eu continuassei Até umas 10, 12 horas Eu sei que ele ia ficar no meu corpo Porque eu precisei tomar banho Que eu vou pra igreja agora, né? Precisei tomar banho Mas eu tenho certeza Que ele ficaria na minha pele Até umas 10 da noite, gente Tenho certeza Porque deu 8 horas de uso Com ele no corpo, né? Ele ainda tava forte Ainda tava intenso na minha pele Então a durabilidade Foi espetacular na minha pele Comenta aqui como é que foi A sua experiência com esse perfume, tá bom? No meu Instagram Vou postar uma foto bem bonita Desse perfume por lá E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Sim, senhora Semana só começando Com a minha vida Eu vou secar ele rapidinho Pra ir pra igreja Semana só começando A gente se encontra aqui amanhã Tá bom, minha amiga? Coisa linda Beijão E até lá